O segredo não está no braço, o segredo está na canoa, o que você faz com a canoa, usa o equilíbrio para empurrar a canoa, usa o corpo para empurrar a canoa, não usa o corpo para arremar forte, o segredo não está ali, o segredo está no que você faz na canoa. O empurrão que você está na canoa, afunda mais, empurra a canoa para conseguir ter o apoio, só busca apoio da arremata, só, não fica empurrando para trás não, empurra a canoa para frente, sai. Help! HIT! 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 Você deve afumar a lança, vai com ele, grande, só soma, não sei se é exagerado, é só somar, boa, excelente, bom dia, bom dia. Nossa aí, uh, aproveita desse dia, projeção, boa, pois, tá vendo que a remada tá ficando fácil? Se você faz isso que eu tô falando, ela fica forte, natural, deixa o movimento, a cozinha tá estirando em casa, Ficou isso é curta, foca na sinergia O sangue já está pronto aqui um pedacinho Está percebendo, dá para pegar um pouquinho, balança É que a gente tem essa energia do mar Da equipe, tudo isso, está ótimo agora Estou batendo jeitinho Passa Boa, bicho Boa, bicho Vem com o balo, bicho E do corpo, use o corpo O pai é só ou foi? Curra o canoco Joga para frente, empurra com o pé Sempre descendo aquele milho Olha aquela ponta ali, tivão Com a boca Tivão 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 E a canoa soltinha, nunca pese a canoa. Descinebrou, tem que vir ou não arremate? Nunca tem que vir ou não arremate? A canoa leve. Três. 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 Depois daqui... Descambulado. Três. C anchor. Dá para derrubar no meio da polêmica da polêmica da comorna. Cartaz52. Entregando. E aí o o